Fala galera, Toro Games BR na área, tudo bem com vocês rapaziada? Estamos aqui de volta com o nosso Rumo ao Estrelato! Queria agradecer os comentários, os likes da galera que está apoiando a série aqui no canal, beleza? Infelizmente fomos eliminados nas semifinais da Copa do Brasil, no último vídeo para a equipe do Flamengo. 2x1, eu fui artilheiro da Copa do Brasil, pelo menos isso, o Crack Todd começou muito bem na equipe do Esporte Recife. Vamos começar então o Campeonato Brasileiro, vamos fazer a nossa estreia contra a equipe do Cruzeiro. Vamos jogar fora de casa, eu não sei, tenho a mania de olhar o plano de jogo por causa da Master League. Toda vez eu entro no plano de jogo, só aprender a não entrar. Vamos dar uma olhada no uniforme, o Cruzeiro tem 4 uniformes, aí sim, o segundo é branco, o terceiro é azul de novo. E o quarto é esse azul, olha que bonito esse azulzão, chique esse daí. Bom, eu vou jogar aqui com o Grenat, me falaram no último vídeo que o nome correto é Grenat, eu vou jogar com o Grenat, tá bom? Queria te pedir para vocês deixarem o like, vamos tentar bater a meta de mil likes aqui nesse vídeo. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, você está ligado, né? Compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer, 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 crescer cada vez mais e chegar nos 60k até o final do ano. E me siga nas redes sociais também, beleza? Bora para o jogo! Agora, vamos lá! Agora vai começar o Campeonato Brasileiro, primeiro jogo aqui no Mineirão, olha essa torcida que coisa mais linda, cara! Meu Deus do céu, eu sei que não é minha torcida, é a torcida do Cruzeiro, mas eu tenho que ser honesto e falar que é um show bonito que eles estão dando. Mas eu vou tentar estragar esse show aí e vou tentar deixar o meu golzinho para a minha equipe, o Sport, conseguir começar com o pé direito aqui o Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos lá! O Camisa 11 está em campo! Vamos lá, estou aqui na área, estou aqui na área, manda aqui, cruzou, vamos lá! Consegui cabecear! Não foi muito bem não, não foi muito bem não. Olha o Cruzeiro com perigo! Olha o Cruzeiro vindo aqui pela ponta, vamos lá ajudar a marcar, né? Tira daí, cara! Cruzou na área, cabeceou! Boa defesa! Mais um escanteio! Vamos lá, manda aqui na pequena área, estou aqui, mandou na área! O zagueirão está em cima! Nossa! Fim de primeiro tempo, está 1x0 para o... está 1x0? Não, estou viajando maionese. Está 0x0, está difícil a partida por enquanto não está fácil não. O cara está bem fechado no meio de campo, sabe? Está difícil passar. Bela roubada, manda aqui, manda aqui, ó! Boa, Diego! Vamos no tic tac aqui, ó! Estou aqui na frente, ó! Manda para mim! Boa! Sempre tem um cara que está na minha frente, é incrível! Olha o gol! Olha o gol! Não acredito! O técnico arrancou eu da partida, mano! Colocou o Osvaldo! Você já sabe, né? A gente já volta daqui a pouco. Se liga nesse golaço do Diego Souza, cara! Se liga nesse golaço! Eu apreciei do banco de reservas aqui, que golaço! Ó! Meu Deus, que monstro! Fim de jogo, galera! 1x0 aqui! Ganhamos gol do Diego Souza e um golaço, diga-se de passagem! Vamos jogar agora contra a equipe do Corinthians! O uniforme está bem, né? Eu estou de titular de novo, junto com o Osvaldo e com o Diego Souza, o artilheiro! Bora para o jogo! É a estreia aqui na Ilha do Retiro, hein? Estreia no Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro, no Copa do Brasil, a gente jogou. Mas na Campeonato Brasileiro, a gente ainda não jogou aqui em casa, na Ilha do Retiro, hein? Em casa não, na casa do esporte, né? Vamos lá, Totti! Vamos lá, Totti! Vamos brilhar nessa partida contra o Corinthians! Falta! Vamos lá, vamos lá! Tenta mandar aqui, ó! Vou tentar ir lá para a área! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ai, vai sobrar! Olha lá! Gol! 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 Nem eu sei como é que essa bola entrou, tá bom? Nem eu sei, cara! O que eu sei é que foi gol, molecada! Com quatro minutos de jogo já! O craque Totti deixou a marca dele contra o Corinthians! Eu nem sei como é que foi esse gol, cara! Vamos analisar agora de perto! Olha lá, cruzou! Não fui eu que pegou! Olha lá! Nossa, maluco do céu! Eu não entendi até agora! Espera aí! Nossa, o cara deu um toquinho de leve e eu consegui dar o segundo toque! Daí a bola entrou, porque o primeiro toque foi bem levinho! Totti, tu tá jogando muito! Olha o Corinthians lá na ponta! Fagner mandou na área! Nossa, passou reto, graças a Deus! Vamos lá, Diego! Vamos lá, Diego! Vamos nós, vamos nós! Não tem um cara que vai passar! Vamos junto! Vamos, galera! Diego Souza! Ajeitou! Golaço! Gol do Todd! Segundo gol aqui contra o Corinthians! Que ajeitada do Diego Souza de calcanhar! Meu Deus, o Sport está dando show aqui contra o Corinthians na linha do retiro! Eu falei que ele não podia fazer feio, né? Eu falei! Olha o passe ali para o Diego, ajeitou de calcanhar! O laço! Olha o Jô, que perigo! Olha o Corinthians chegando aqui, tentando... Nossa, o Jô sozinho! Defesaça! Tira daí, galera! Não deixa o Jô bobear, não! Sai fora! Olha o Jô dribou eu, mano! Estou aqui atrás, estou aqui atrás, ó! Vamos jogando certinho! Volta aqui, volta aqui, volta aqui, ó! Aqui na ponta! Vogue aí para a área, lá! Vai lá, Diego! Vai lá, Diego! Golaço! Diego Souza! Com assistência do Crack Todd! O Cássio! Pelo amor de Deus! Que frango, hein, Cássio? Maluco do céu! Não dá pra chutar a trave, não! Puta frangão! Se liga nessa! Dava para ele ter pego tranquilo, ó! Eu estava muito cansado, não estava aguentando correr, não! Recebi cruzado aqui da entrada da área, ó! Olha, na frente, ó! Meu Deus do céu! Fim do primeiro tempo! 3x0! Quatro chutes do Sport contra dois chutes do Corinthians! Vamos puxando o contra-ataque aqui, vamos puxando o contra-ataque! Bela invertida! Olha, bateu de prima! Quase que o Cássio toma ainda! Vamos lá, vamos lá! Olha o Diego aqui na frente! Estou aqui do lado, o Todd está aqui do lado! O Diego resolveu chutar! Que defesa do Cássio! Ao lado do Diego Souza, defesaça do Cássio! Não é por nada não, mas o Todd e o Diego Souza estão se entendendo muito bem ali no ataque, cara! Bela defesa do Cássio! Escanteio! O Todd está morto! Não aguenta nem pular direito! Cruzou lá na área! Maluco! O que foi isso? Que golaço! Gol! 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 GOOOOOOOLAÇO! Maluco topesta até agora! Eu vou ter que tirar um print e colocar as de fundo de tela no computador, tá ligado? Pelo amor de Deus! Que bike linda! Logo no Corinthians, dá um voleio meio bike ali! Que golaço! Gol mais lindo! Acho que não vai ter gol mais lindo que esse, cara! Meu Deus! Mais um escanteio! Vamos lá, vamos lá! Manda aqui na área, manda aqui na área! Vai, eu estou empolgado hoje! Vai! Cruzou! Uuuu! Vamos lá, Diego! Passe de calcanha! Faz o seu, moleque! Nossa! Meu Deus! Não foi o Diego, não! Foi a camisa 17 aí, não sei quem é! Que passe de calcanhar do crack Todd! Meu Deus! Se liga nessa, ó! Tá ficando mala, hein, Todd! Tá ficando mala! Vamos lá, Diego! Vamos lá! Dá tempo de mais um ataque, hein! Ah, passou mal pra caramba! Fim de jogo, galera! 4 a 0! Com direito a hat-trick do crack! E direito a golaço no Corinthians, meu amigo! Direito a golaço no Corinthians! Pode levar a bola embora, Todd! Primeiro hat-trick aqui no Campeonato Brasileiro! Com três golzinhos já! Já começamos a briga pela artilharia, hein! Mais um duelo contra o Clube Paulista! Agora chegou a vez do Santos! Vamos jogar com o uniforminho aqui, ó! O preto, beleza? Vamos jogar com o uniforme preto! O Santos vai com o branco! Eu tô lá na frente junto com o Osvaldo e também com o André! O Santos vai com o Lucas Lima! Com o Ricardo Oliveira! Bora pro jogo! O Santos vai com o Vilmel! Vamos jogar contra o Santos então Vamos em busca de mais 3 pontos Por enquanto o Campeonato Brasileiro começou bem Olha o Santos Mandou lá na área Cuidado Nossa, passou por todo mundo Ricardo Oliveira com a bola Passou aqui no meio para o Lucas Lima Nossa, mano, vamos ajudar aqui na marcação O Santos está botando uma pressão fortíssima Não deixa bater Boa Mandou aqui, vamos lá Diego Não deu o Diego não Estou aqui na frente Cruzou lá na área Na mão do Vladimir Olha o Santos Ricardo Oliveira é perigoso galera Afasta, afasta, afasta daí Agora é hora do contra-ataque Vamos junto Passa aqui, passa aqui de volta e corre Passa de volta e corre Bela invertida Bateu de primeira Nossa, quase que faz um golaço Foi o Osvaldo, acho Será que foi o Osvaldo? Não tenho certeza Eu só sei que ele quase meteu um golaço Cara, o André cruzou ali E bateu de primeira Foi o Osvaldo Fim do primeiro tempo 0x0 aqui na Vila Belmiro O jogo está difícil Por enquanto 0x0 está bom Vai 0x0 na Vila está bom Escanteio para o Santos Vim ajudar aqui na zaga Lucas Lima mandou lá na área Afasta daí Boa O Crack Todd ajuda em tudo quanto é lugar do campo Olha a paulada Defesaça O Ricardo Oliveira é muito esperto O cara é matador Tem que ficar esperto Deu um chutaço de fora da área ali Grande defesa do Magrão Grande Magrão Mais um escanteio Quem está na bola lá O Lucas Lima de novo Mandou lá na área Boa Magrão O Santos está em cima ainda Lucas Lima Mandou ali por cobertura Quase que o Santos Empata Empata não Quase que o Santos Faz 1x0 Meu Deus O Lucas Lima Está um perigo aqui No cruzamento Quase O técnico resolveu me tirar Eu estava bem cansado Mesmo depois da partida Do Corinthians Eu estava exausto O nosso Crack estava morto Galera Então vocês já sabem Eu vou adiantar Daqui a pouco eu volto Fim de jogo Aqui na Vila Belmiro 0x0 O professor optou para me tirar O Crack estava muito cansado Mesmo o Crack Todd O Camisa 11 O Camisa 11 estava bem cansado Precisava dar uma descansada Mesmo galera 0x0 aqui na Vila Belmiro Está ótimo Pelo menos não pegamos uma derrota E o Campeonato Brasileiro Está assim Tá bom Com 9 pontos O Atlético Mineiro O Flamengo E o Atlético Paranaense Dividem a liderança O Sport está na 4ª colocação Com 7 pontos Seguido por Palmeiras Na 5ª colocação Então por enquanto A gente está bem Não temos nenhuma derrota Estamos na 4ª colocação 5 gols marcados E o Crack Todd Marcou 3 Artilharia E o artilheiro É o Fred Com 4 gols Depois é o Todd Com 3 E o Diego Souza Com 2 gols Então O Todd Camisa 11 E está na briga Pela artilharia Fred Fique esperto Galera Queria mostrar para vocês Rapidão Como é que está o treino Aqui O chute está 4 Passe está 3 Dribble está 4 Defesa está 0 Velocidade 4 Físico 3 Resistência 3 Escolherabilidade Ali eu coloquei Chute de longe Por enquanto Vocês acham que Devo mudar alguma coisa Daqui Ou não Deixa a opinião Aqui nos comentários Beleza Eu vou encerrando O vídeo por aqui E no próximo vídeo A gente vai jogar Contra o Palmeiras O meu time do coração Vai ser um jogo difícil Pode ter certeza Ainda mais contra o time do coração Mas Agora é esporte Agora é esporte O Todd veio aqui no esporte Para fazer história Virar artilheiro Quem sabe trazer o título Do campeonato brasileiro Para Recife Tamo junto Valeu Falou Tchau 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 Tchau